TOTEN, Total Traceability Enterprise Management System, é uma plataforma de última geração desenvolvida em módulos para gerenciar de forma integral o rastreamento dos processos de lavagem, esterilização e logística. Ativa desde janeiro de 2013, a plataforma TOTEN é hospedada no Data Center Telecom Itália, na cidade de Cesano, uma estrutura tecnológica de alto nível que garante confiabilidade e segurança. Desenvolvida com tecnologia web, utilizando a linguagem Java, TOTEN é fruto de um moderno projeto de pesquisa começado em 2010 e conduzido juntamente a importantes parceiros tecnológicos no setor ICT. Trust é um módulo específico da plataforma TOTEN para o gerenciamento dos processos de esterilização dos instrumentos e dos campos cirúrgicos que provém de salas de cirurgias das diferentes unidades. Os instrumentos e os campos, após sua utilização nas salas de cirurgias para diminuir o risco de contaminação biológica, são inseridos em recipientes específicos e guardados dentro de áreas de depósito de material sujo em cada unidade. em cada estação de trabalho, o operador terá acesso ao sistema, inserindo seu login e senha. nas estações de trabalho onde é previsto o leitor de código de barra, o mesmo deverá ser registrado. O software de rastreabilidade permite gravar a metodologia de lavagem adequada para o tipo de kit a ser tratado. Na fase de criação do cadastro, são definidas as modalidades de lavagem, facilitando assim o trabalho do operador. É possível também inserir fotos referentes aos objetos que serão lavados. para a metodologia de lavagem adequada para a metodologia de lavagem. O software de rastreamento prevê, antes da fase de conexão, a validação do ciclo de lavagem. O operador, portanto, verifica que os parâmetros foram físicos pré-fixados sejam alcançados e sucessivamente da confirmação sistêmica ao ciclo de lavagem. Música 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 O operador preposto ao fechamento do kit efetua o controle de cada componente a ser reconstituído, verificando tanto o estado de limpeza quanto a integridade funcional do material, efetuando operações de manutenção preventiva previstas. Música Através da ajuda do checklist visível através do monitor, o operador efetua a recomposição do kit com todos os seus componentes. Música Na fase de criação do cadastro, é possível também inserir fotos para ajudar o operador a recompor o kit corretamente. Música Trust permite gravar os pedidos de manutenção dos instrumentos cirúrgicos através de um procedimento específico no sistema. Música Música Em caso de instrumentos locados, é prevista a substituição imediata do instrumento enviado para manutenção com um idêntico retirado do estoque de backup presente na central de esterilização. Música Trust permite rastrear o instrumento cirúrgico individualmente através da leitura do data matrix presente no equipamento. Música A experiência amadurecida no setor específico permitiu desenvolver o código falado, um sistema de código alfanumérico presente no equipamento. Música Esse sistema, além de identificar de forma única o instrumento, permite facilitar as fases de recomposição do kit. Música 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 No término do processo de confecção do kit, o software de rastreamento emite uma etiqueta do processo identificativo do mesmo. A etiqueta do processo contém todas as informações referentes ao processo cujo kit foi submetido da retirada à entrega do equipamento médico nos vários centros de utilização. As informações são recuperáveis através do serial number único e específico para o kit em questão. Através de funções específicas, podemos interrogar o sistema e recuperar todas as informações referentes ao processo de esterilização. Música Os kits assemblados e confeccionados são colocados em gaiolas para a fase sucessiva de esterilização. Música O software de rastreamento grava a carga através da leitura das etiquetas do processo, conectando o kit ao ciclo de esterilização ao qual será submetido. Música Terminando a fase de esterilização, os instrumentos e os campos são resfriados. O operador verifica se foram alcançados os parâmetros físicos prefixados através da leitura da impressão feita pela autoclave e verifica o correto tom dos indicadores do processo. Somente se todas as condições previstas forem alcançadas, será possível convalidar o ciclo de esterilização através do específico procedimento informático. Será assim emitido o documento de lote estéreo. É possível estocar temporariamente o kit já esterilizado até a entrega para o cliente em nossa área de material esterilizado. Ao término do processo de esterilização, o kit será encaminhado ao cliente acompanhado dos documentos técnicos. Serviços de esterilização, o kit de esterilização, o kit de esterilização. Serviços de esterilização, o kit de esterilização, o kit de esterilização, o kit de esterilização. Serviço Itália é uma empresa que demonstra constantemente para os hospitais em território italiano ser um parceiro comprometido com a seriedade e confiança, prestando serviços de reconhecida excelência.